Os gigantes se levantam a cada dia A todo momento nos tentando destruir Nos gestos e no olhar buscando nos tragar Voltando somente a covar, graça e espalda o ganhão Porque do Senhor é a guerra O inimigo vem ao chão Na força do braço de Deus Como um nino e uma pedra alançada ao ar É mais um goliar que vamos derrubar Loucura para os homens, sabedoria ao que crer Os mistérios de Deus pra mim e pra você Sem espalda ou ganhão Porque do Senhor é a guerra O inimigo vem ao chão Na força do braço de Deus Sem espalda ou ganhão Porque do Senhor é a guerra O inimigo vem ao chão O inimigo vem ao chão Que do Senhor é a guerra Quem não tem um espírito de Deus Que do Senado? Que do Senhor é a guerra Por que do Senhor é a guerra Que do Senhor é a guerra O inimigo vem ao chão Quem faz magia? Sem espada ou ganhou Porque do Senhor é a guerra O inimigo venceu Na força do braço de Deus Sem espada ou ganhou Porque do Senhor é a guerra O inimigo vem ao chão